Olá pessoal, aqui quem fala é Carlos Dias, cineasta, produtor dos Trapalhões, compadre de Beto Carreiro. Olha só quem está em Campinas, no Hotel Vitória, um dos melhores hotéis de Campinas e veio conhecer quem? A Rainha Country de Beto Carreiro, graças ao melhor divulgador do Brasil, DJ Marcos Carioca. Assim como Virginia Lully, DJ Marcos Carioca, Carlos Dias apoia esse grande cantor, José Nuvais. Vou dar um beijo ninho, que beleza!